Com esse fortalecedor de unhas da Colorama, a cobertura extra brilho da Panvel Makeup e o auxílio desse pincel vassourinha de maquiagem para varrer o excesso dos pedacinhos de vidro, eu realizei uma curiosidade. A curiosidade que era saber como ficariam pedacinhos de vidro derramados por cima de um esmalte transparente, uma unha, cacos de vidro, vidros estilhaçados que trazem uma coisa interessante do vidro. Quando se quebra, ele fica em pedaços, às vezes pequenos, às vezes grandes, mas brilhantes. Cortam, podem fazer sangrar, mas brilham. E esse é o resultado da minha curiosidade, uma unha, cacos de vidro.